Hoje eu vou testar os melhores jogos do policial peidão Barry E esse aqui foi o primeiro que eu encontrei A prisão de Barry, corre! Mas você é o Barry Tá, beleza, eu começo na prisão e realmente eu sou o policial peidão Barry E se vocês olharem ali do lado da cela, olha só quem tá ali Sim, outro Barry Nossa, outro Barry tá aqui e ele está soltando muito pum Credo, que cara fedorento Ele não para de soltar pum, pelo menos eu não solto pum com esse Barry Eu vou fazer o seguinte, já vou escalando por aqui Porque precisamos atravessar até onde está o outro Barry Pra isso eu preciso sair do duto Eu reparei uma coisa nesse jogo E olha só quem tá aqui, Catnap e Dog Day Beleza Véi, tá muito rápido esse Barry, sério E olha só quem tá aqui, a namorada do policial peidão Barry Beleza, eu vou apertar aqui o botão vermelho Pra gente já pular pra esse lado aqui Top, conseguimos E olha só, Catnap, Dog Day e Huggy Wuggy E aqui chegamos aonde está o policial Barry Tá, até a Pominita aqui, véi Até a Pominita, tá bom Eu preciso só acionar esse botão porque vocês sabem Que eu vou entrar naquele duto ali, ó Tá vendo, tem um duto ali em cima Já abriu Já vou escapar pra cá E ó, não tem ninguém preso nessas celas aqui Tá todo mundo solto Ainda bem, né Agora só falta eu escapar É, eu não consegui escapar E o policial está vindo na minha direção Olha só Acabei encontrando esse outro jogo do Barry Que o nome é Car Barry's Prison Room Tá, e a gente começa com um carro azul E o Barry com um carro vermelho Tá, eu vou começar aqui E eu vou jogar no modo difícil Porque eu já quero testar esse jogo no modo difícil E a gente começa, como sempre, né Preso Olha só, estou preso Porém, o policial peidão Barry Acabou esquecendo que tem um banheiro aqui Que leva a gente pra outro acesso Só que tem... Nossa Meu Deus Eu achei que eu tinha perdido Eu encostei aqui Nossa, tá muito difícil esse jogo Vamos passar pra lá Ai, consegui, consegui Boa Nossa, o modo hard é muito insano Beleza Já abri aqui E ó Dá pra gente se transformar de graça no Barry Só que eu não vou fazer isso Por quê? Porque eu preciso apostar a corrida com ele Eu preciso acionar esse botão E agora O Barry está bem ali E se vocês repararem Ele está me olhando E não para de me olhar Olha isso Tá, vamos apostar a corrida com ele logo Eu preciso pegar a bazuca, né Vamos pegar aqui a bazuca Peguei a bazuca E agora vai começar a corrida Um, dois E três Boa Começamos Só que esse Barry está lascado Porque eu vou atacar Essa bazuca nele E eu vou tentar derrotá-lo Tá Lembrando que eu vou deixar o link De todos esses jogos Que eu estou testando na descrição pra vocês Porque eu quero que vocês testem também Ah, será que eu vou conseguir derrotar esse Barry? Tá difícil, hein? Nossa, vai, vai, vai Atira mais Acho que eu vou ter que atirar mais algumas vezes Nossa Nossa, ele tirou dano de mim Beleza, vamos Toma Acho que eu vou conseguir derrotar ele, galera Só mais um Só mais um Ah, não deu Nossa, ele bateu o carro em mim Só que agora ele está lascado Porque eu vou explodir o policial peidão Barry Agora Conseguimos E olha só o que vai acontecer A gente vai chegar aqui na parte final E olha o que vai acontecer com o Barry Peraí, o carro quebrou? Será? O do Barry quebrou, né? O meu carro pelo menos não quebrou Ah, o Barry está bem aqui E olha só o que vai acontecer Será que não vai pegar não? Não vai pegar fogo? Era pra pegar fogo isso aqui Por que não está pegando fogo? Ah, eu acho que eu tenho que vir pra cá Pronto, pegou fogo E o Barry vai ter que pular Tchau, Barry E o Barry foi derrotado E ganhamos dele nessa corrida Tá, agora se liga nesse próximo jogo E o nome do jogo é Execução da prisão de Herobrine Barry Do Minecraft Nesse jogo, se vocês repararem O Herobrine está sem a cabeça Agora, eu não sei por que ele está sem a cabeça Mas vamos jogar Olha só, ele está com a espadinha ali do Minecraft Beleza Eu vou fazer o seguinte Olha só, tem a vovó ranhenta aqui Ao invés de eu subir nesse beliche Abrir aquele duto ali O que eu vou fazer? Vou esperar o Herobrine ir pra lá E eu vou usar o famoso bug do emote Com esse bug do emote Eu consigo atravessar qualquer lugar Será que ele me viu? Ah, ele me viu Vai, 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 vai Ele vai me pegar Ah, ele me pegou Eu só não entendi por que ele está sem a cabeça Deixa aqui nos comentários Por que vocês acham que ele está sem a cabeça Beleza Eu preciso deixar ele pra lá Eu estou vendo o Super Sonic ali E o personagem do Homem-Aranha Também está do lado do Super Sonic bem ali Vou fazer o seguinte Calma Posso deixar ele me ver Eu não posso errar o bug do emote Se eu errar o bug do emote Já era Consegui Boa Nossa, mas está muito rápido Pula, pula, pula a escada Ah, eu não abri o duto Mas eu posso usar o bug do emote Não tem problema Ih, ele bugou Herobrine bugou E olha só Realmente ele está sem a cabeça Beleza Eu quero fazer um teste agora Qual que é esse teste, Celo? É o seguinte Eu vou atravessar o duto E eu vou verificar Se tem aquele lugar secreto Que tem o diamante, sabe? Tem um diamante secreto Na caverna Muitos de vocês sabem Que no jogo do Barry Sempre tem aquele diamante Eu não sei Se nesse jogo aqui do Herobrine Vai ter o diamante Então a gente precisa verificar Entrando aqui no banheiro E olha só O banheiro é todo feito de Minecraft Só que eu sei que muitos de vocês aí Estão esperando muito aí Quando começa a dançar, né? Já se até sabe O salve Olha só O salve aí especial Para o Pedro Sonic Valeu, Pedro Sonic Salve também para o Alê Rideki Filho da Japapri Um salve muito especial Para o Rian Filho da Marcilene De São Bento E um salve muito especial Para o Emmanuel Filho da Maria Teixeira Galera, calma Eu estou mandando Muito pouquinho salve, né? Mas o seu salve Vai sair no próximo vídeo Basta você comentar aqui Sempre Nos vídeos E também no meu Instagram Arroba Celloblox Beleza? Porque é o seguinte Agora eu vou pegar essa pá Vou começar a cavar aqui, ó Eu preciso verificar Se aquele diamante secreto Está naquela caverna, né? Então para isso Eu preciso pular aqui, ó Sem cair Lembrando que a gente está Na prisão do mundo do Minecraft Você pode ver que até as pedras São quadradas Igual Minecraft, né? Até a ponte, ó A ponte é igualzinho Do Minecraft Tem que tomar cuidado Com essa parte que quebra, ó É, não quebrou, né? Eu acho que Esqueceram de animar Essa ponte Mas tudo, velho Não tem problema, não? Porque o nosso objetivo É entrar Nesse lugar Assustador Beleza Olha só Como é vermelho Cheio de lava E... Eu acabei de ver uma pedra Beleza A pedra está caindo aqui Só que tem bastante fogo aqui Está vendo, ó Parece que é pedaço de lava Sei lá Vou tomar um pouco de distância aqui Porque eu não quero que essa pedra me pegue Se eu encostar aqui Será que eu perco? Deixa eu ver Não, eu não perco, ó Não perco Ainda bem Tá, eu vou esperar a pedra cair Eu vou dar uma dica para vocês Antes de vocês irem até o diamante secreto Porque muitos de vocês erram Nessa parte, né? Então a dica que eu passo É o seguinte Vocês vão vir para cá Antes de entrar ali, ó Naquele buraco secreto Que tem o diamante Vocês vão subir até essa escada Só que vocês não vão lutar Com esse guerreiro aqui Do Herobrine Está vendo? Vocês só vão vir até aqui Porque com isso Se vocês perderem na caverna Antes de pegar o diamante Quando vocês perderem o jogo Vocês vão nascer exatamente nessa parte Ao invés de nascer Naquela parte lá do começo do jogo Tá, beleza Agora é o seguinte A gente precisa esperar essa pedra rolar para lá E a gente correr o mais rápido possível Eu já estou vendo aqui, ó Uma brecha secreta E nessa brecha secreta Eu vou fazer o seguinte Eu vou escalar essa escada E vamos pegar o diamante Se realmente tiver um diamante Tem Tem um diamante secreto Ainda bem E agora a gente tem que tomar muito cuidado Nessa parte Porque é muito fácil de cair aqui A gente tem que pular bem na ponta Agora a gente salta para o outro lado aqui Beleza Vamos vir para cá Consegui Só ir seguindo as setas aqui, ó E beleza Conseguimos pegar o diamante secreto Da caverna do Herobrine Agora esse outro jogo Agora esse outro jogo que eu encontrei Simplesmente é da mulher de TV Barry Prison Room E esse jogo da mulher cabeça de televisão É um dos meus favoritos Comente aqui se você também acha Porque vamos jogar no modo difícil Se vocês repararem o modo difícil Em primeira pessoa Meu Deus do céu Eu não estou acostumado a jogar o jogo Em primeira pessoa Até porque Eu acho que eu não consigo fazer o bug do emote Usando a primeira pessoa, né Então eu não vou conseguir atravessar para cá Tá, beleza Eu vou fazer o seguinte Todos os poderes? Não, eu não vou comprar todos os poderes não Vamos escalar aqui nessa parte Porque a gente precisa abrir aquele duto Precisamos atravessar alguns obstáculos por aqui Comente aqui para mim Se vocês preferem jogar Barry no modo Primeira pessoa Que é esse daqui que eu estou jogando Ou em terceira pessoa Quando aparece o personagem do Roblox Eu prefiro jogar em terceira pessoa Mas Como o desafio é difícil Vamos jogar aqui mesmo no modo Né Em primeira pessoa E está fácil por enquanto, né Porque o meu objetivo é só encontrar A cabeça de televisão Ah, eu tenho que pegar essa ferramenta E abrir isso daqui, né Beleza Ah, eu preciso descer Desci, beleza E eu estou vendo uma roleta Eu acho que essa roleta é de graça, hein Só a gente girar aqui Deixa eu ver Uma rotação A gente pode ganhar um prêmio Deixa eu ver Uma rotação Não, não é de graça não, galera 79 Robux Eu vou ignorar Porque agora A cabeça de televisão está bem ali Eu vou ativar o botão E ela é muito rápida Porque está no modo difícil E olha o tanto de TV que tem aqui TV Tipo de toilet também Está vendo? Tem que tomar cuidado com esses lasers aqui Ai, ai Ela está vindo Ela está vindo Ai, meu Deus Cadê ela? Ela desceu Beleza, ela desceu Mas eu não quero atravessar aquele duto Eu quero olhar Esses negócios aqui O que é isso? Ai, ela está vindo Meu Deus do céu Ela é muito rápida Olha isso Cabeça de televisão Muito rápida Será que ela entra dentro da televisão? Ah, não dá É Ela me pegou Já esse outro jogo É um dos melhores E o nome do jogo é Corrida da Prisão da Família de Bruno Ah, esse daqui eu já joguei muito E olha só A gente começa num carro Tem o irmão do Bruno aqui, né? O irmão do Barry, na verdade Uma menininha prisioneira E a mulher do Bruno Tá Só que o irmão Aqui do Barry Ele acaba entrando naquela guarita E o Bruno sequestra a gente E eu não sei Por que ele fez isso Ele está do outro lado Só que ele está Muito lascado comigo Porque eu sou o Celloblocks E eu consigo utilizar Sabe o quê? O bug do emote Eu não preciso Quebrar aquele vaso sanitário Tá vendo? Porque o certo é eu pegar Esse martelo E com esse martelo A gente vai quebrar Essa privada aqui Tá vendo? Que vai abrir um buraco Pra gente ir pra lá Só que Tem uma dica Se caso você tiver Esse emote aqui Tá vendo? Se vocês tiverem Esse emote Basta você chegar Perto da cela Só que tem que tomar cuidado Com o Bruno Tá vendo? Que ele está bem próximo de mim Se eu fazer o bug do emote agora Ele vai me pegar Então eu preciso Deixar ele bem longe Agora sim Eu faço o bug do emote E atravessamos A parede Parece que ele não me viu Agora eu não sei porquê Parece que é porque Eu buguei o jogo Vamos acionar esse botão aqui Beleza? Acionamos o primeiro botão E agora basta a gente subir Essas escadas aqui Eu acho que vai ter outro botão Pra gente acionar Ah não Já foi acionado Olha só O duto está aberto Bem ali Se vocês repararem Parece que não tem ninguém Preso na cela Só eu mesmo, né? Olha só Não tem ninguém aqui A cela é bem grande, né? Tá, beleza Só a gente entrar agora no duto Ou entramos? Que isso? Eu esqueci que tinha um filho Do Bruno aqui também Ah, esse ventilador Gigante Vai levar a gente Pra esse outro local Nossa, quanto vento Meu Deus Muito vento Beleza Vamos usar agora A tirolesa Ah não Não é tirolesa não A gente vai escalar mesmo Tá vendo? Olha que da hora Eu não sabia Que eu era tão forte É só Eu sou muito forte Beleza Conseguimos O que é isso? Eu consigo trollar alguém? Ah, eu Por que eu fiquei parado assim? Ah, eu acho que eu consigo chutar Ah, mas tem que pagar Robux Não, não Não vou pagar Robux não Olha só quem está aqui A mulher do Bruno E pra isso Eu preciso pegar esse lanche Do McDonald's Vamos atacar Um monte de frutas A mulher do Bruno Ela também está atacando Um monte de fruta em mim Ela está com maçã Laranja Tomate Só que eu estou jogando Muito fast food E eu vou acabar com ela Agora Olha só Toma, toma Beleza Vai, vai, vai Nossa, ela me acertou Ela me acertou Só que Nossa Agora que eu vi Ela explodiu? Explodiu É Ela explodiu Beleza Chegamos aqui no refeitório Olha, é cheio de vidro Aqui no chão Nossa E esse daqui Foi um dos melhores Que eu joguei até agora Agora esse outro jogo Nada mais, nada menos Como corrida da prisão Do Buzz Lightyear Barry E esse jogo aqui Do Buzz Lightyear Pra mim É o meu favorito Já feito pelo Barry Porque olha só O Buzz está perfeito O Buzz Lightyear Eu achei muito da hora Tem também a nave dele ali Tá vendo? E olha só quem está aqui Mr. Beast E o Batman Mas Beleza Eu vou usar o Bug Demote Porque Vamos escapar do Buzz Eu não lembro se tem o Woody Nesse mapa Eu acho que eles atualizaram Eu acho que o Woody Ele está nesse mapa E pra isso Eu preciso primeiro Fugir aqui do Buzz E eu acho que eu já vou aproveitar Vou aproveitar Vou fazer o seguinte Já que eu estou aqui E muitos de vocês querem ver isso Eu vou comprar esse tapete Galera, é muito caro isso aqui Sério Muito caro 450 Robux Meu Deus do céu Uma facada No peito Nossa, meu coração está até doendo agora Mas Eu vou comprar Já comprei E parece que funcionou o tapete Por que eu comprei o tapete? Porque eu quero usar ele Pra gente ver se atualizou esse jogo O mais rápido possível Agora eu vou usar o Bug Demote aqui Vocês viram como o tapete é rápido? Ó Atravessei Beleza Vamos entrar aqui No banheiro Né? E aqui no banheiro Vocês podem ver que tem o Super Sonic Que tem outros personagens Guilherme Shake Patrulha Canina Só que isso não me interessa agora Porque Eu vou querer pegar aquele diamante Olha só Tem o Slink aqui E aqueles alienígenas do Toy Story, né? Calma Vamos vir pra cá, ó Vamos entrar aqui na caverna Olha só que da hora Esse tapete Ele é muito rápido Tá, beleza Vai, 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 vai Boa Já consegui vir pra cá E o diamante está bem aqui, ó Aqui o diamante Beleza Peguei mais um diamante E agora Eu vou até o Gladiador Só pra ver Se é o Udi Ou é o Buzz, né? Eu não sei se é o Buzz Eu não sei se é o Udi Eu não sei se é o Cabeça de Batata Pode ser qualquer outro personagem do Toy Story Aqui é Quem que é? Cadê? É o Buzz Então ainda eles não atualizaram Continua sendo o Buzz Só que esse jogo foi um dos melhores que eu joguei Já feito pelo Roblox do Barry Bom, essa foi minhas listas aí Dos jogos feitos pelo Barry do Roblox Deixa aqui nos comentários pra mim Qual dessas listas vocês gostaram E também Deixa a lista de vocês aqui nos comentários também Tá bom? Aproveita pra assistir esse vídeo que tá aqui do lado Porque vocês não vão acreditar O que aconteceu nesse vídeo Tchau Tchau Tchau